O Reino Unido introduziu uma lei com diretrizes para aprender, congelar e recuperar criptomoedas que foram usadas para fins ilícitos, e até que é um tipo de estrutura interessante. Fala, meus amigos, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Reino Unido apresentou um projeto de lei para tornar mais fácil para as agências de aplicação da lei aprender, congelar e recuperar ativos criptográficos quando usados para atividades criminosas como lavagem de dinheiro, drogas e crimes cibernéticos, segundo o governo nesta quinta-feira. O projeto de lei de crime econômico e transparência corporativa de 250 páginas, prometido pela primeira vez em maio, abrange mais do que apenas criptomoedas. Ele teve a sua primeira leitura na Câmara dos Comuns na quinta-feira, com a segunda leitura marcada para 13 de outubro. Criminosos domésticos e internacionais há anos lavam os lucros de seus crimes e corrupção, abusando das estruturas das empresas do Reino Unido e estão usando cada vez mais criptomoedas, disse o diretor-geral da Agência Nacional de Crimes em comunicado. E essas reformas a muito esperadas e muito bem-vindas nos ajudarão a reprimir ambos. Mesmo sem a conta, as autoridades não foram impotentes. A Polícia Metropolitana de Londres apreendeu um recorde de 180 milhões de libras esterlinas, ou seja, 200 milhões de dólares, em criptomoedas vinculadas à lavagem de dinheiro internacional em julho do ano passado, após um roubo de 114 milhões de libras em junho, informou a BBC. E bom, pessoal, esse negócio de confiscar criptomoedas é uma zona. Os Estados Unidos, por exemplo, são a maior economia do mundo e não tem algo assim. O resultado? Os agentes federais que participam da apreensão dos quase 70 mil bitcoins da Silk Road foram presos após roubarem uma beirada dos bitcoins. Isso aí também sem falar de uma carteira encontrada com quase 3 bilhões, que supostamente é de um agente do serviço secreto. Imagine aí quanta grana esses caras não abocanham sem a gente saber. Por isso é importante não só existir diretrizes para apreensão e custódia, como também a alienação para ressarcimento dos clientes. E tomara que pelo menos esse tipo de estrutura legal aí vire moda em outros países. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixa o like nesse vídeo e até mais.